Presidente da Autoridade do Município Baukau, Olívio Freitas Russo Meus Comunicação Social, atuativo rala publicação com o desenvolvimento do município. Presidente da Autoridade do Município Baukau, Olívio Freitas Russo Idaneba, em Hira Simo Visita, Rússia Diretora Executiva, Jornal Diário Timor Pós, Zacop Simene, sexta-feira, semana cotuc e rebaucal. Presidente da Autoridade do Município Baukau, Dihang, Publicação, atividade de Sira e Remunicípio Baukau, Especial e Russo Jornal Diário Timor Pós, Importante TV. A Bás de Neval, a Ré-Moto de Neval, a Cinecíaca e Caracolim, a Cinecíaca e a Cinecíaca e a Cinecíaca e a Cinecíaca. Se a Béle expressa, a Nassau Díi Democrática, se a Béle expressa. Para poder ter Béleiro, a Róngio Nacional, os municípios, outros Róngios, para Béle, portar a atenção, mas se a Béle preocupação, não se a gerir, se a Béle preocupação. Se a Béle. Se a Béle jornal, se a Béle jornalista, se a Cinecíaca e a Maratina, se a Béle. Se a Béle, O que é o que é o que é o que é o que é? A companhia, saíram o convidê-la, e saíram o autoridade de Raúl, saíram o jornal. O jornal de homens brasileiros, saíram, 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 saíram. A companhia, saíram, 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 saí ... Nemos Rousseau atualiza a distribuição do jornal Diário Timor-Post no município Kulugisane. Entretanto, o diretor-executivo Diário Timor-Post, Jacob Simenez, explica sobre o mútuo o presidente da autoridade vocal, onde estabelece a amizade com a autoridade no ramete em parceria. O que é importante é que tem tal mútuo o distrito do Jornal, que tem recruta mútuo na Índia, onde distribui o jornal. A literatura do Jornal está destacada antes do distrito do Jornal, mas a distribuição do Jornal, alimentos do Jornal, distribui o jornal. Jacob Simenez compromete-se aumenta a frequência e a cobertura no publicação. Notícias russas em município Bocão. Reportagem Ana Rosária e Melda Fátima, Televisão Timor-Post. Notícias russas em município Bocão.